Quem planta colhe, mesmo que não seja da roça, foi de onde eu vim. Está aqui, unidade básica de saúde para atender os bairros Vitória 1 e 2. Mesmo nesse tempo tão sombrio de pandemia, é aqui que foi o porto seguro para salvar a vida das pessoas. Isso só foi possível graças à política, um mandato que caminhando pelo norte de Minas, pelos grotões e pela cidade de Minas Gerais, estou como deputado no terceiro mandato. Coloquei aqui mais de 750 mil reais. As primeiras vezes que eu estive aqui, isso aqui era um mato. Hoje eu vejo aqui e fiquei encantado. Não pude vir na inauguração, era o tempo de pandemia, tinha que fazer isolamento social, mas hoje eu cheguei aqui e tem farmácia, e tem dentista, e tem várias especialidades médicas. Estou aqui com os meninos aqui perto, e as meninas, todo mundo receberam vacina, e é isso que nos motiva, esse o combustível. Mas isso não é de agora, aqui do bairro Vitória 1 e 2. A minha trajetória com Minas, especialmente com o norte de Minas, vem de muito tempo. Quando fui presidente da EMAT, secretário de Estado, e no terceiro mandato como deputado federal, mais de 245 milhões aqui, só para o norte de Minas. Projetos desde aqueles mais simples, lá do campo, lá da roça, de colocar uma semente no solo, cuidar, acreditar no bom tempo e colher os bons frutos, mas também projetos estruturantes, como as BRs aqui da região, fazer unidades de saúde como essa, leis importantes da minha autoria, como eu estive em Montes Claros, anunciando um programa para o sonho da terra própria, para os agricultores, trabalhadores terem as suas propriedades. E também aqueles projetos para cuidar das vidas das pessoas, que é na área da saúde. Portanto, aqui, pode ter certeza que os mais de 9 milhões e meio que eu já coloquei durante a minha trajetória aqui como político em Montes Claros, vejo aqui um dos frutos mais sagrados, cuidar da saúde e da vida das pessoas.